Seja bem-vindo para mais um programa do nosso canal e hoje o tema é Você é servo do dinheiro? Afinal, o que a Bíblia diz? Antes de mais nada, eu já convido você a se inscrever no nosso canal e também acessar as nossas redes sociais. Nós temos no Facebook e no Instagram. Seja muito bem-vindo para a nossa família, afinal, o que a Bíblia diz? O tema de hoje foi nos enviado por Gil Cardoso e você também pode nos enviar temas que deseja ver aqui no canal. Hoje vamos abordar cinco sinais de amor ao dinheiro e eu já começo lendo um texto que está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 ao versículo 10. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores, longe de dizer que o dinheiro é uma coisa ruim. Hoje nós queremos falar sobre como ele pode ser benção ou maldição. Amar ao dinheiro é um grande problema e é exatamente isso que o livro de Timóteo retrata para nós. Muitas vezes o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro nos faz desprender a nossa noção do que é bens e do que é riqueza. Uma coisa é nós olharmos a vida pelo óculos do bem, do consumo e outra coisa é nós olharmos a vida e ver suas riquezas. Veja aqui em Mateus capítulo 6 versículo 24 diz Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e aos bens. Primeiro ponto, gastar mais do que se tem. Acabamos de ler em Mateus que é impossível nós conseguirmos servir a dois senhores. Ou vamos nos dedicar a um ou vamos nos dedicar ao outro. Um seria o senhor e o outro seria os bens. Por quê? Quando falamos em gastar mais do que temos, estamos falando de sermos servos do consumo. A nossa sociedade tem nos levado ao amor ao dinheiro. O amor de poder ter. O amor de poder ter o recurso que está sendo oferecido a todo tempo. Quando eu gasto mais do que eu posso, eu estou me tornando escravo do consumo. Eu já não penso mais se vale a pena, se é importante, se é essencial. Essas perguntas já não passam mais a minha cabeça. Eu não consigo mais fazer com que aquele bem se torne uma riqueza para mim. Se torne algo que venha acrescentar sobre a minha vida. Eu, de fato, me torno o produto que vai ser consumido pelos bens. Jamais se envolvem em nenhum tipo de negócios que realmente não valha a pena. Este é o nosso primeiro ponto. É um sinal. Se eu e você estamos nos tornando um produto, tome cuidado. Esse é um sinal de amor ao dinheiro. Segundo ponto. Uma sensação constante de insatisfação. Tudo que nós conquistamos não é capaz de nos suprir. Estamos sempre à procura de algo maior. E não por uma ambição, uma vontade de crescer, mas uma ganância. Eu tenho que ter. Eu preciso ter para ser. A minha alegria, a minha satisfação está no que eu posso consumir. No que eu posso obter por meio do bem. Eu não estou mais preocupado com aquilo que vai me gerar satisfação. Eu estou mais preocupado em ser o produto. E estou sempre insatisfeito. Pessoas assim são ingratas. Elas conseguem ver, vamos imaginar, um bolo com alguns pedaços já comidos. Elas conseguem ver o que elas não têm, mas não conseguem perceber o que elas já possuem. A insatisfação nos gera um nível de ingratidão tão alto que somos incapazes de nos sentirmos felizes com o que temos e com o que somos. O amor ao dinheiro nos faz isso. Servir aos bens nos faz isso. Porque nunca estamos como queremos estar. E o que temos não nos é suficiente. O terceiro ponto. A motivação errada. Como nós somos pegos pelas intenções do nosso coração, não é verdade? Por vezes estamos correndo atrás de recursos, de benefícios que aparentemente são maravilhosos. Mas a motivação e a intenção errada nos leva a sermos servos do dinheiro. Você já parou para pensar o que já foi capaz de fazer para chegar a conquistar os bens que tanto desejou? Princípios, valores, amizades, relacionamentos que foram rompidos por causa de bens? Nesse quarto ponto nós vamos falar sobre generosidade. Pessoas que amam o dinheiro são incapazes de serem generosas e também de terem uma vida financeira saudável. Quando nós não temos a capacidade de ver o valor das pessoas que devem estar acima dos bens, não conseguimos jamais adquirir riquezas. O que são riquezas? Riquezas é quando nós transformamos o poder que o dinheiro nos dá em algo que vai além do que um bem, como um sonho, uma conquista, uma família, um propósito de vida. Quando nós valorizamos mais as pessoas do que o próprio bem. A ganância nos tira generosidade e quebra laços. Laços que geram riquezas. Toda pessoa que está debaixo da lei do dinheiro, de mamon, não consegue ver valor além do próprio dinheiro. E chegamos então ao nosso último ponto. Valor. O que de fato tem valor nas nossas vidas? Precisamos compreender que tudo que nós somos, tudo que nós conquistamos, não fazemos sozinhos. Jamais conseguiríamos ter feito o que fizemos sem, em primeiro lugar, a presença de Deus. Ele é a fonte. Ele nos deu a saúde, a graça, a força, a inteligência, todos os recursos invisíveis e até mesmo visíveis para que possamos chegar onde chegamos. E muitas vezes, o amor ao dinheiro nos torna cegos, incapazes de perceber que não chegamos ali sozinhos. Somos até mesmo capazes de dizer que tudo saiu de nós mesmos. Fruto, resultado de só nosso esforço. Quando com certeza sabemos que isso não passa de uma cegueira. Agora, além de Deus, que mais poderia estar por trás das nossas realizações? Se não conseguirmos valorizar todas as pessoas que transformam a nossa vida numa vida melhor, jamais conseguiremos ser ricos de riqueza, não de dinheiro. Como assim? Se não conseguimos encontrar valor em todas as pessoas que de maneira indireta ou direta nos proporcionam chegar onde estamos. Por exemplo, se nós não conseguimos ver a pessoa que nos faz todos os dias o pão quentinho para tomarmos o café e não darmos o valor a ela. Se não conseguimos perceber que aquela pessoa que está nos prestando serviços na nossa casa, na nossa empresa, no nosso dia a dia, não conseguiremos entender o que de fato é viver ricamente nessa terra. O texto de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, vai nos dizer o seguinte, Pois conhecereis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza fosseis enriquecidos. Deus se fez pobre, pobre para que eu e você pudéssemos ser enriquecidos. De vida, de graça, de sonhos, de realização, de propósito, isso é riqueza. É a riqueza que Deus deseja proporcionar. Mas uma pessoa que é incapaz de perceber o valor de todos os que estão ao seu redor, não conseguirá entender o propósito da riqueza que Deus lhe deu. Ainda no texto de Mateus, capítulo 25, versículo 21, vemos uma fala de Jesus dentro da parábola dos talentos, dizendo, Diz-se o seu Senhor, muito bem, servo o bom e fiel, sobre o pouco foste fiel e sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Muitas pessoas dizem, Ah, quando eu tiver grandes quantidades de dinheiro, eu vou ser generoso, eu vou fazer coisas para Deus e para a igreja e para as pessoas, quando sabemos que, se uma pessoa não consegue fazer tudo isso que descrevemos com o que tem, jamais faria com grandes riquezas de dinheiro. Por quê? Porque a maior riqueza de uma pessoa não está no dinheiro, está na habilidade de usar o dinheiro para gerar riquezas de sonhos, propósitos, família, visão, herança aqui na Terra e com Deus. Muitos cristãos têm sido servos do dinheiro. Muitos cristãos estão procurando a Deus para que Ele lhe acumule bens. Mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro para ser feliz, mais dinheiro para me satisfazer. E sabemos que esse mais dinheiro não gerará nada além de avareza. Mas quando procuramos ao Senhor, dentro do pouco que temos, com a certeza e a motivação correta de gerarmos riquezas, generosidade, construção de vida, estabelecer coisas que vão além de nós mesmos, ali nós conseguimos nos tornar ricos em Deus. Este final fica por aqui. E faça como Gil Cardoso nos envia o tema que você deseja ver aqui no canal. Que Deus te abençoe e uma ótima semana. Até lá!